Olá pessoal, meu nome é Jussara, sou professora de inglês dentro da Logos e hoje eu estou aqui para te dar 5 dicas de como estudar inglês em casa. Você sabe o que eu vou estudar em inglês? Acompanhe o vídeo. Dica do governo, escutar músicas em inglês. Quando você escuta músicas em inglês, você consegue trabalhar 5 pontos da sua aprendizagem. O primeiro deles é o Anderson. O que ele escuta? Quando você escuta vários tipos de música, você consegue trabalhar com vários tipos de artistas e, consequentemente, vários tipos de sotaque. Depois, a gente vai começar a trabalhar com reading e writing. Reading é a leitura, writing é a escrita. Então, é legal que você consiga escutar a sua música junto com a letra do cantor para que você possa acompanhar e visualizar a palavra que você é mentira. Depois, a gente tem que trabalhar com o speaking. Então, como você está escutando música, é legal que você treine a cantar a música. Se você conseguir decorar a música, melhora ainda. Se você conseguir decorar uma música por semana, melhora ainda. É legal que você cante porque você consegue trabalhar com a musculatura da sua região local. Depois, para finalizar, a gente vai trabalhar um pouquinho com a translation, que é a tradução. Legal? Além disso, você consegue treinar o seu entendimento de acordo com diversos sotaques. E, por isso, a gente coloca aí, cada ator tem um espaço diferente. Então, você consegue se adaptar, adaptar melhor o seu ouvido para entender cada tipo de sotaque. Dica número 3. Ler livros em inglês. Já ouviu aquela frase? Quanto mais você ler, melhor você a sua escrita. O inglês não é diferente. Quanto mais você pratica a sua capacidade de litora, melhor você a sua escrita. Isso acontece porque, no seu subconsciente, o cérebro, ele aprende e decora as estruturas gramaticais em inglês. Um jeito muito mais fácil de aprender gramática, porque ninguém merece, né? Dica número 4. Praticar o seu inglês comigo. Muitas pessoas dizem que é difícil conseguir a fluência em inglês. Quando você pratica o seu inglês com algum amigo, é legal que você consegue observar os defeitos dele e ele os seus. Então, vocês juntos conseguem trabalhar e aprender um com o outro a fluência de cada um. Dica número 5. Ensinar aquilo que você já aprendeu. Alguns dos estudos, hoje em dia, dizem que quando você ensina para alguém, você consegue absorver o melhor que ele contra o mundo. Então, você pode pegar o seu colega e tentar ensinar para ele, conversando com a conversa. Aquilo que você já aprendeu, aquele conteúdo que você já viu em sala de aula. Você vai absorver muito melhor e vocês podem também trocar. Então, a outra pessoa pode te ensinar e você pode ensinar a outra pessoa. Então, ambos vão desenvolver a sua aprendizagem. Então, é isso pessoal. Essas foram as 5 dicas para que você possa estudar aí na sua casa, melhorar o seu inglês aí na sua casa, nesse período. E não esquece que na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre o Verbo TV. Você sabe o que é o Verbo TV? Você já sabe? Já estudou? Então, aguenta aí que no próximo vídeo tem mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!